...bastoral do livro, todo esse ministério, né? Deus também continua me abençoando, né? Os amigos que estão aqui nessa maturada, né? O amigo evangelista de Milso, o pastor Jeová, né? Louvado seja Deus! Deus abençoe a vida da minha amiga Mãe, né? Cristina, o Glória, o Filho do Jonathan, todos funcionários da história, que tive a honra de conhecer, né? Deus abençoe a todos, irmão. Louvado seja Deus! Pastor Daniel, o bar de queimados, que me abandonou ontem, né? Mas foi forte ontem, né? A pesquisa é na vida, pensa em Deus. Deus é fiel, o presbítero, o levo, e Deus abençoe, né? Deus abençoe a todos. Para muitos gestos, Deus abençoe a tua vida. João 4, versículo 1, quem achou, diga amém. Amém! E quando o Senhor entendeu que os fariseu tinham o quê? O que Jesus fazia, batizava mais discípulo do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o seu discípulo deixou a Judéia. E foi outra vez para a Galiléia. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Aleluia! Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E foi uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, se assentou-se junto da fonte. E era isto, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me dê. Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Toda a igreja. Vamos repetir o versículo 7, 3. 1, 2, 3. Deus irmão, O Evangelho de João É o Evangelho Que me chama a atenção Pelo fato Do mesmo Ser diferente A gente percebe Que Mateus Ele começa falando Da genealogia Marcos Começa falando De João Batista Lucas começa falando de si E de Zacaria E de Isabel Só que João começa falando do verbo Jesus tem 12 discípulos Meu Deus Por que 12? Porque pela lei Tinha que ter 12 pessoas Para fazer tudo Mas na graça Aonde tiver 2 ou 3 Aleluia Só que no meio dos 12 3 se destacam E no meio dos 3 João é o mais íntimo Aleluia Glória a Deus Aleluia Aí Ele começa falando do verbo Por que? Porque íntimo Fala dele Glória a Deus Ele não fala da vida de ninguém Glória a Deus 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 Ele vai falar de Natanael Ninguém falou O primeiro milagre Ai irmão Eu vou dar o caquinho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por que no primeiro milagre De Cristo Ele não vai ressuscitar Ele não vai curar Cristo está na festa E ele foi convidado Porque Jesus não é penetra Ele foi convidado Só que presidente Quando o fim acaba A primeira pessoa Fica sabendo Que o fim acabou Não foi Jesus Foi quem? Por que? Porque com Maria É mais fácil Eita Com Maria Pode tomar aqui E tomar cigarra de fora Com Maria Pode dar um braço aqui E beber ali Com Maria Pode dar Eu vou falar E vai acontecer o que? Só que com Jesus É diferente E vai acontecer o que? Uma transformação Ele transforma a arte Novinha Mas por que isso? O primeiro milagre Mostrando Que nessa vida Ele veio Para transformar Ele gosta de transformar Até hoje Então João Vai ser diferente Sonar Fala A gente Não ficou Deu Tanta coisa Que ele falou Ninguém falou Ele falou o nome Do rapaz Que pegou o corpo A orelha Ele fala Só que Eu estava orando A Deus Pedindo a Deus Uma palavra E essa palavra Ardeu no meu coração Porque Jesus Está na Judéia E Jesus Na Judéia Está fazendo Uma obra Só que Está na Irmão Eu fui pegar Para você Nesta noite Bíblia Ele está Na Judéia Fazendo A obra E a gente É sabedor Que no tempo De Cristo Existia Quase um tipo De seita A saber Os fariseu Os saluceu Os essênio E os zelozes Só que A seita Que mais Perseguia O ministério De Jesus Era a seita Dos fariseus Os fariseus Tinha raiva De Jesus Porque Jesus Na terra Pregava com graça De graça De graça De graça Ainda não era sem graça Ele pregava com graça De graça E ainda não era sem graça Por que quem é de Deus Incomoda Fariseu Quem é de Deus Incomoda Fariseu Irmão Olha só O que o texto está dizendo aqui Que os fariseus Não estão É bíblia da mil Não estão No território Que não E ouvindo Os fariseus Minha pastora Eu já tive a ruma de pregar na igreja Para lá de sepitiva Os fariseus Não estão Na judéia Mas a gente vai perceber No texto Que tudo aquilo Que está acontecendo Na judéia Os fariseus Fica sabendo Eles não estão Mas fica sabendo De tudo Já percebeu Tem gente Que não participa Da reunião Mas fica sabendo De tudo Que foi falado Da reunião Não estão Mas o amor Não fica Acorda Toda E mais um pedaço A graça Caiu Puxa Por que Tem gente Que se Tem Mas a intenção É acordar A intenção É levar A gente Já O que Quer Passar Tem gente Que não anda contigo Não participa Na tua vida Mas fica sabendo De tudo Corazão Tchau Tchau E Tchau E Eu vi o peito de um barão, um barão e restos, mas já deixamos um barão de fogo aqui. O mar do mar da pára da mar, o mar do mar da palma da luz, ele já acabava de uma volta, ele já acabava de uma volta, O que é que Deus te abençoe? Eu vou te lembrar de te dar uma forma Eu vou te lembrar de te dar uma vez É um movimento que eu posso mais Com certeza é que Deus te abençoe Por que Deus te abençoe? 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 Deixa eu me fazer E você não me chambers Mas eu te abençoe? Oh meu, oh minha, a blanca caiu pra ela Que não caiu, que não caiu Não adianta pensar, não tirar Há Pleaseaccordos é nomadas Se é tema que eu mato Porque meu c..... Não mata! 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 Mas fora da� 당신 o des Shane do Senhor Tém forte é o cavalo do Gospel Projeto da Copa Eu tô vendo visão de Deus nessa madrugada E eu não sou nem de chegar Mas Deus tá passando comigo aqui Como o som de muitas águas Diga-me, igreja Que nem uma cega-meu Se eu não sou irmão Nem uma perna-meu A obra é de Deus, pastor A obra é de Deus Falei, Deus fica fazendo Que a gente não vai parar Meu mar Tu é top Na verdade queimados da velha Tu gosta como eu Por que, vaguinho? Chegou alguém? Que tá incomodando E ele não tem coragem de vir Porque eu sempre vai escutar O que é castanhão? E ele não tem coragem de vir Porque eu sempre vai escutar O que é castanhão? Tudo de banho aí Que vai escutar E ele não tem coragem de vir E ele não tem coragem de vir Para escutar Eu sempre vai E ele não tem coragem de vir O que ele pega, Jesus, aquela obra que ela encontra, o que ele pega, o nome é verdade, mas aquela obra que ela encontra, tem que comprar um cabeça que ela encontra, era uma obra que ela encontra, o que ele custou a vida, o que ele encontra, o que ele encontra, o que ele encontra que ela encontra, Já sou meu filho! Eu vou fazer simplicidade! 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 Oh, meu caras! Eu quero ser! Segura! O tempo! Só tem balela! É! É! Ele é gaciado! Tch, 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 tch! Eu nunca deixei o barão da terra! Que o fundo do templo cabazinho e o fundo da judeia tá cheio! Segura! Só que eu não tenho coragem de botar a cara lá! Porque quando é de tempo eu boto a cara? Antes, João Batista chamou nós de cobras! E agora quem tá lá é a maior do que ele! Um pará! Um pará! Um pará! Um pará! Tenta lembrar o negócio! Os golantes da roupa tem corra aí! Uuu! Que tem corra aí! Um pará! Um pará! Termina o pará! E o pará! Com o bará de água! Com o bará de água! Eu tô por aqui Eu sou mais um inimigo revelado Do que um amigo disfarçado Pegue a mão do seu irmão aí Pegue a mão do seu irmão, eu fico do Deus aqui Eu fico do Deus ali pra ele E todo mundo tá preparado pra andar do seu lago Ele tá na tua casa Ele tá na tua casa Ele tá na tua casa O que é isso, irmão? Pregando a cola na cara! Todo mundo critica Mikau pelo arco dela! Só que espécie que Mikau lá atrás Deu um grande livramento pra Gabi! Eita, meu Deus! Pregando a cola com laço pra Gabi! Ela falou na cara porque Na verdade ela amava Davi Porque quem ama fala na cara Até agora as pessoas não te amam E qualquer verdadeiro amigo Fala na cara E o bebê das costas Eita! 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 A gente sabe quem quem não é É verdade! Vou falar! Eita! Eita barata! Eita barata! Isso, irmão! Ele me cumprimentava com cara de deboche! Eita barata! Eita barata! Eita barata! Eita barata! É verdade! É verdade! Tem que ele some! Tem que ele! Qual é a intenção dele? Pega aqui pra espiar! Eita barata! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu amigo, o pretador amigo! Meu Deus! Ele já passei agora! Mas ele me falou assim ó! Terror que já tinha fazido o que fazido com o Betsema! Eita barata! Vou botar! Urias na frente da guerra! Escute! Segura! Meu Deus! Urias é de guerra! É! É! missionária! Meu Deus! Por Davi colocar ele na frente! Jesus! É exaltação pra ele! Mas pra Davi é o maço! Me paga! É! Com o que é Yep onsaE! molhesse ele na frente! Que a gente pensa quem é Carson! Pa da cena do rastro! Me pega em pantalun do celular! E depois rebou aqui! Me pega na mão na vórmina com quem é Salma do mapa! Deus já quebra no laço de algum pé de mim Onde eu sou mais, não sou mais Sim, eu sei que eu quebedo o laço de algum pé pra mim E me tendo que me pregui E me tendo que eu quebedo o laço Quebra no laço, quebra no laço Quebra no laço, quebra no laço Quebra no laço, quebra no laço Quebra no laço A CIDADE NO BRASIL 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 Mas também é amigo dos presidentes Que eu venho pra dentro todo mundo Ponto o seu melhor amigo também Outro melhor amigo Não existe amigo de verdade Que a gente pode contar Jesus vem andando por cima da exata O homem gritou é um fantasma Só que quem gritou quem era fantasma Não tinha certeza quem era fantasma Já percebeu? Tem gente que não tem certeza E passa pra frente Só porque não vai ser fantasma Contabinar o parque todo O homem gritou é um cheiro de viola Pegou a sua mão ali O homem gritou é uma característica Jesus não caminou a parque Acha que não é só caminado Porque a honra é de Deus Não tem certeza quem é fantasma Ele fica sabendo Se pode isso daqui mexer comigo Porque Jesus vai se retirar E alguém tá falando caramba É o que a gente tá fazendo aqui Só que Jesus Ele sabe usar o rebordado Meu Deus Sabe usar o rebordado Sabe também o rebordado Se eu atacar agora eu vou morrer E a gente tem que entender Que a gente Vai obter vitória também recuando E a gente sabe E eu não fico no poder de barro! O Valiseu quer multidão. Ai, eu vou falar do Valiseu. Aquele que a Monique é de muito pouco. Valiseu gosta de multidão. Ele deixa multidão pra ir pra Samaria. Lá em Samaria ele vai tratar somente com uma... Com uma... Com uma... Porque Jesus é diferente. Ele foi o maior pregador da face da terra. Mas Jesus prega pra multidão. E se tiver uma alma no culto, ele não manda mensagem. É o universo! Com o universo prega com a vida multidão. O cara de volta agora pra vocês se doar muito. Vocês se pregam muito. E tem lugar que não precisa se doar muito. E passa a minha visão não é multidão. A minha visão é a alma! 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 Ele entendeu que o momento não era pra bater de frente. A alma! Mas sim, de medo do meu. Se eu te explicar isso daqui rapidinho, 2 Samuel, capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Abisalão com a tua lábia contaminou quase todo mundo. Fez uma rebelião contra Davi. Escute isso, irmão. Porque Davi vai sair de Jerusalém. Pregador, por que está saindo de Jerusalém? Porque ele ficou sabendo que a Itofel também foi contaminada por Abisalão. Quem é a Itofel, pregador? O conselheiro de Davi, que dá para a estratégia para Davi bebejar. Está na Bíblia. E Davi saiu de Jerusalém. Não é ele que matou Bolívia? Não é ele que matou. A vida do Davi reclamou, está com medo. Só que nessa guerra aqui, não precisou Davi guerrear. Deus armou um laço e pegou a pissa montando o cabelo. Pega na mão do seu irmão, pega na mão da tua irmã e cola. E passou do salão. E surgiu o caminho. E se dá macho. Seja justo, seu seguidor. Seja justo, pega no caminho. Acorda, caia de novo. Só que só vai marcar. Você vai pegar o seu cabelo. Estão pegando quase uma hora, irmão. Nem parece. Não aguento não, irmão. Papai! Meu Deus! Aí um texto pode dizer, irmão. Porque ele está indo pagar a ideia. Aí um texto não tinha que ir. E era necessário. Te contigo. Agora, deixe, cabe cá. Era necessário. Os discípulos fizeram a Galileia. Mas o texto trata de uma necessidade. De passar e dizer, olha, irmão. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Olha aqui. Porque eu começo a pregar agora. Ele está indo passar a Maria. para pegar a mais rejeitada de Samaria. Pastor Jeová. Enquanto muita gente está pisando a ideia. Olha aí, irmão. Meu Deus. Olha. Eu quero Samaria. Faleceu. Faleceu. Ele está brigando na Judéia. E a Judéia não pode ficar. Eu vou passar a Maria. Olha. Coisa linda. Irmão. Jacó e Esaú. Estavam brigando dentro do ventre. A gente é sabedor, pastor? Que esse casamento foi um casamento simbólico. Porque Abraão representa Deus. Elias é o Espírito Santo. Isaac, Cristo. E Rebeca, a igreja. A noiva. E o Teclas e Elias. E os filhos brincavam dentro dela. Meu Deus. Eita. Meu Deus. Só que quem está brigando é criança, menino. E qual é a briga? A Rebeca vai sair primeiro. Porque só briga menino. É. É. Subiu glória, não é? Há uma briga dentro dela. Mas o que dentro dela não é o lugar de briga? Aleluia. Irmão, só briga. Quem não tem visão, irmão. Deixa quem quiser brigar, que briga. Eu vou fazer. Quem vai dizer que na frente, na frente de Golias, viu o teu escudeiro. Só que você não vai ver, Tavi, antes de matar Golias, mata o escudeiro. Glória. Porque lá na Espanha tem um esporte. E é interessante esse esporte. Que o camarada fica, ó, 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 assim, ó. Assim, ó. O camarada fica de capa vermelha, atiçando o touro. Ali o touro vem. Você já viu como eu já vi que quando o touro atinge quem está por detrás da capa, logo o negócio termina. Se o touro soubesse que a briga dele não é com a capa... A tua culpa não é com a capa... A tua culpa não é com a capa... Quem pode levantar a roupa da glória, da milha pastora, foi logo no alvo. Sabe qual é o nosso mal? Ficar perdendo tempo com o escudeiro. Pega na mão do teu irmão e fala, quem tem gente cresce para a casa, não perde tempo com o escudeiro. Sabe qual é o que tem gente cresce para a casa, não perde tempo com o fofoqueiro. Eita glória, talvez ainda você não tenha um voz gigante, porque você tá perdendo tempo com o escudeiro. Pega na mão do teu irmão e fala, quem tem gente cresce para a casa, não perde tempo com o escudeiro. A tua guerra contra esses empêntes. E essa braço da casa saída, não perde tempo com o escudeiro. Tirei! Capazazes! Tirei! Irmão, Jesus não perdi a tempo com o faleceu, não! A gente quer ficar perdendo tempo, irmão. Eu aprendi uma coisa mais linda, como eu estou hoje, irmão. Tu vai ser aquilo que você pensa. Gideão falou assim, ó. Eu sou o menor. Aí Deus falou. Tu é valoroso. O que a pessoa pensa de você pouco importa. O que importa é que Deus falou o que você vai ser. Eu aprendi isso. Eu não estou preocupado com quem está falando de mim. Eu me preocupo daquilo que o céu falou. O céu falou. Eu não estou preocupado com quem está falando de mim. Eu me preocupo daquilo que o céu escreveu. O demônio não vai apagar, O combatida não vai apagar. A rua não vai apagar, A história não vai apagar. O chapão abre a boca, Não abre a boca, Não abre a boca. O chapão abre a boca, A história não vai apagar, Não abre a boca, Não abre a boca. Mas pregador, eu tô aqui na vigília, a minha filha tá lá no vale da metralha, eu tô aqui, fui traída, isso é concesso. Olha aí, meu irmão, meu irmão Danilo, pastor Jeová, percebe que Paulo foi ferido na mão, mas somente Paulo foi ferido, por que pregador? Porque Paulo chegou na ilha de Malta, pastor, e lá tinha fogo, os bárbaros vão acender fogo pra todos, só que Paulo é alguém que entende de tempestade e também entende de fogo. Porque é igual brincadeira de criança, com maçã uma batata doce, sempre vinha um cara de pau pra oferta, que não ajudava a pegar lenha, ainda queria comer a batata. Sai das custas do fogo dos outros! Pregador, não gostei, problema é teu, sai da roupa! Porque tem gente que mexeu com o homem do fulano, todos lá, todos lá, todos lutando, lutando e a porta aberta, vai na pipa e também vai na água! Vai na água! Vai na água! A palavra tá muito divino, eu não sei. Segunda respardo. A viúva só chegou, mas a culpa não foi dela, a culpa foi do marido. Tanto é verdade que o marido tá morto e o testemunho tá vivo. O meu marido era homem de Deus. Ah! Ela só chegou, por causa de uma referência. Por causa do marido dela. Quem ela era não era nada Quem era ela não era nada Ficava nas costas do marido A lama O marido me escondeu um desconferta E a gente tava sem marido Eu não tenho dito que ainda já tava um marido de doido Porque a gente escuta isso Tu é doido Tu é doido Segura aí Segura aí Abaixa tua rola Abaixa tua rola Ela chegou por causa do marido E tem gente que só tá aqui E a culpa nem é tua não Quando você tava lá Remolando até o chão Na boquinha da garrafa Tinha alguém Remolando pela tua vida Quando você tava lá No vale da canhola Não fale do ferro Não fale da bomba Não fale da bomba Não fale da serreguê Não fale da metral Não fale de caramba Na canhola Tinha alguém Não fale do ferro Não fale da goia O que você está falando é mentira? Qual foi a primeira coisa que João perdeu? Não foi os filhos? Foi o Isabe Pátio? Por quê? Porque desde a Bíblia que os filhos de João vão chamar de festa. Festa, fala de fato. Enquanto estava na bagunça, Jó estava no altar. O diabo entendeu, para mim entrar, primeiro eu tenho que tirar aquilo que dá acesso para Jó chegar no altar. Por que Deus, pela vida de Abraão, colocou o homem no ombro de Agá? Eita! Não foi na mão de Ismael. Por que Deus não coloca peso na mão de menino? Eita! Mas o que Deus não apresenta falta? Por que Deus já não encontrou uma torrura da tua casa? Negador, por que Deus não fez Adão criança? Fez Adão adulto! Por que muitos de Deus fazerem Adão com o meu efeito jardim? É! Por que Deus não coloca responsabilidade na mão de menino? É! Já tá tudo preparado! É Deus que tá te preparando! E se eu te falar aqui uma coisa, na Bíblia, só você vê, irmão, sem pressa, Ana não era um estéril, não era, não era, foi Deus que encerrou a mágoa, não era estéril, não era como Sara, Rebeca e Raquel, não era, foi Deus que encerrou, por que pregatou? Porque Ana queria, vai jogar na cara de menina, então se você tiver essa visão de passarinho, então nunca vai te dar nada, não porque eu quero ser qualquer fulano tem, então não vai te dar, agora quando você encerra o chão... Já estou criando a hora, já estou criando a hora, agora eu vou terminar, ele vai passar a marinha, pegar a marinha, aqui Edilson, tu prega aqui, olha, Deus falou isso comigo, por que ela só ia a meio dia pegar água, sozinha, por que eu morava de pegar água? É seis da manhã e seis da noite E segundo a história Aquele poço é a fundo Ela vai pegar meio dia Ela é a mais Rejeitada da cidade Meu Deus tremendo Aleluia Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Vamos falar um negócio aqui Que vai sumir o óleo A Bíblia diz que ela tinha cinco maridos O que ela tinha Não é ela Porque ela gostava do marido dos outros Eita glória 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 Ganhar Eita glória Eita glória É! É isso! Não queira aquilo que Deus não te deu! Uma calamaracidia! Uma calavarabria! Irmão! Casa em casa! Não está vendo o calaço daqui? Só vá! Qual foi a única coisa que deu uma bestaolão na vida de Jó? Meu Deus da glória! Foi o que? A mulher! Casa em casa aqui irmão! Casa em casa! Não sou contra! Mas escute isso! Tem um espregador que depois da exaltação quer logo trocar de mulher! Escute! Deus poderia tirar a mulher de Jó do caminho dele! Porque ela era tripulada! Deus! Vem cá! É por isso que Deus! Edmilson! Porque o nome de Sara! O que era Sara? Era Sara I! Deus tirou o I! I! Deus! Eu sou o meu Deus! O que é Deus? É só Jesus! Ou glória! Deus precisa tirar o I! Vai entrar nessa... Gó! Gó! De Sara Deus tirou o I! E me diga que não deixa que ser dores! Glória! A galera, irmão, sorriu o valor, não? Glória! Maravilha! Não, porque também tem gente que não tem a mesma visão. Um moço correu até o profeta, principalmente. O que vamos fazer esse erro? Aqui, pregador Amanda, a cidade está cercada. Eu gosto de compartilhar com esse daqui. Esse cara aqui é top. Esse cara aqui é top. Eu gosto de compartilhar com ele. Já trabalhei com ele e me ensinou a fazer pano. Ele é padeiro, top. Faz sonho, faz caro, faz tudo, irmão. Vamos chegar nessa frigideira, vamos lá na padaria comer pano. Irmão, irmão, você tem que ter paciência para comprar pano na padaria desse cara aqui, irmão. É uma fila. É mentira? Eita! É? Eu já fui padeiro, já trabalhei no pão, irmão. Porque tem gente que é tripulado. E lá nós fazendo pão, irmão, compartilhando, né? Porque assim, olha aqui que Deus falou, irmão. E ele compartilhando comigo, eu compartilhando com ele, nós conversando, conversando. Conversa do reino, conversa do céu, conversa de amigo, meu irmão. Caramba, nós entendemos que o moço correu até o profeta Eliseu. O Eliseu falou o quê? Deus abre a visão do? A preocupação de Eliseu não é com quem quer a cabeça. A preocupação de Eliseu é com o nosso. Porque não adianta andar com o profeta. O nome está na perna do céu. Eu escutei aqui meu irmão Danilo falar de 2 Reis 6. Aqui, irmão, eles têm a visão de embriar, mas já percebeu? Eles só têm essa visão no capítulo 6. Por que eles não têm essa visão no capítulo 5? Porque no capítulo 5, Geassim ainda era o moço de Eliseu. Só tiveram a visão que o lugar estava estreito depois que Geassim ficou leproso. Porque tem gente que quando sai do nosso lado, a nossa visão aumenta. É verdade. É verdade. Quando algumas pessoas que o coração joga em coisa, Que não provém de Deus. A nossa visão! A nossa visão! A nossa visão! Deus! Maravilha! Glória a Deus! Obrigada. Beleza! Ele chegou a um minuto assim. Cen 스� sweatscais! Funda direita desanti했습니다. Obrigado.